Diga! Eu quero a minha parte. O ouro é meu e está bem escondido. Eu te paguei muito bem pelo serviço. E agora eu te peço, vá embora. Fale alto. Me dê um mapa ao mato, você, seu porco velho. Por que trata um velho dessa maneira? Nós somos amigos, não? Vou te dar um minuto para responder. Onde você escondeu? Isso não é jeito de tratar um velho aleijado.